Esses criminosos, eles agiam tanto aqui no estado de Goiás como também no Distrito Federal. São criminosos que se especializaram aí em clonagem de carros de luxo. Eles gostavam só daqueles carrões, tipo esse que você tem, Silvia, na garagem lá do seu apartamento. Esses criminosos, o líder, segundo a quadrilha, a segunda polícia, o líder dessa quadrilha, tem aí 47 anos, há diversas passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Agora chama a atenção, Silvia, é que eles procuravam de fato só esses carrões de luxo, que não é muito comum por aqui. Esse tipo de crime, esse tipo de quadrilha também, se especializa principalmente em grandes capitais, ou maiores capitais, como o caso de São Paulo. Em Brasília, eles escolhiam o Distrito Federal justamente porque é uma região que tem muitos carros de luxo. Aqui na capital também a gente sabe que tem muitos, e aí as investigações acabaram levando a polícia até esse local onde os policiais conseguiram prender dois desses integrantes. Como eu disse, o líder, com 47 anos, diversas passagens, e aí ambos ostentavam aí uma vida de muito luxo, claro, com o dinheiro dos outros. Silvia.